Voltamos, eu disse que seria rápido, hoje nós já conversamos com o Júlio Medeiros ao vivo, teve participação do Marcelo e agora tem participação da Ana Paula Barreira, porque hoje começou a ser pago aos professores do Piauí a terceira parcela dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Esse nome grandão assim é só pra gente dizer que é a terceira parcela dos precatórios do Fundef. Agora sim eu falo com a Ana Paula Barreira, que tem mais informações sobre isso. Boa noite, Ana. Os professores do Piauí, da rede estadual, receberam a terceira parcela do Fundef. Mais de 90 milhões de reais foram pagos a esses profissionais. Ao meu lado está o Washington Bandeira, que é o secretário estadual de Educação. Muito boa noite, a gente sabe que é uma parcela muito importante, a precatória é esperada por esses profissionais. O que eles podem tirar de dúvidas para poder esclarecer, já está na conta, e quem não recebeu? Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Beatriz. A todos que nos assistem na TV Antena 10. O precatório do Fundef, terceira parcela, foi creditado na conta de cerca de 35 mil profissionais da Seduc, do Magistério, professores que atuaram durante o período de 1997 a 2006. O crédito ocorreu hoje e, portanto, esses professores tiveram o direito a essa terceira parcela, totalizando cerca de 90 milhões de reais, que somado às duas primeiras parcelas, resultam num pagamento de mais de 280 milhões de reais de precatório do Fundef aos profissionais do Magistério da Seduc. Aqueles que não receberam, eles têm que consultar o site da Seduc, www.seduc.pi.gov.br. Lá eles vão identificar um banner bem grande com o nome precatório do Fundef e vão poder consultar pelo CPF, pela matrícula, se houve algum problema e qual o problema relacionado ao pagamento. Se falta alguma informação, atualização de cadastro, atualização de dados bancários para que eles possam receber esta terceira parcela e, eventualmente, até as duas anteriores. O governador Rafael Fonteles até destacou na importância desses profissionais receberem esse valor. Exatamente. É um valor que é devido aos profissionais que o governo recebeu, mas que tem que ratear 60% com os profissionais do Magistério que trabalharam de 97 a 2006 por uma imposição, decisão do Supremo Tribunal Federal e também uma imposição constitucional. Lembrando que vale tanto para professores ativos como professores aposentados e também para aqueles que já se desligaram da Seduc ou para os herdeiros daqueles que faleceram. Também está na conta o valor acreditado aos estudantes por meio do programa Pé de Meia, né, secretário? Exatamente. É um programa muito importante do governo federal, do Ministério da Educação, em parceria com a Seduc, com as redes estaduais, também com a Rede Federal de Ensino Público, para garantir que jovens mais vulneráveis socialmente, inscritos no Bolsa Família e no Cade Único, possam permanecer na escola, ou seja, para combater a evasão escolar. O pagamento da primeira parcela foi realizado hoje, no valor de R$ 200,00. Aqui no Piauí, cerca de 69 mil estudantes beneficiados, que já estão com esse valor na sua conta, basta baixar o aplicativo Caixa Tem e acessá-lo, verificar se houve o pagamento, porque essas contas foram abertas automaticamente, conforme os dados que nós enviamos para o Ministério da Educação. E se não tiverem identificado o pagamento nessa conta, vão ter que baixar um outro aplicativo, Jornada do Estudante, com o aplicativo do MEC, e lá vão consultar o motivo pelo qual eles não foram habilitados. É um problema no CPF? É algum problema relacionado a outro dado? Aí é só avisar o diretor da escola, que ele nos aciona aqui na sede da Seduc, e a gente faz a correção do dado. Ou ajuda o aluno a regularizar o CPF, ou então faz a retificação do dado para o Ministério da Educação. Os nossos alunos terão o direito a 10 parcelas de R$ 200,00. São alunos do ensino médio, inscritos no Bolsa Família, de 14 a 24 anos, tem que ter uma frequência mínima de 80% na escola. Então eles terão R$ 200,00 em 10 parcelas, R$ 2.000,00, mais R$ 1.000,00 adicional, se forem aprovados em cada série do ensino médio. Só que esses R$ 200,00 em 10 parcelas, eles podem movimentar, eles podem sacar. Se forem menores de 18 anos, precisam da autorização dos pais ou responsáveis pelo aplicativo Caixa Tem, ou indo em alguma agência. Mas os R$ 1.000,00 ao final do ano, em caso de aprovação, não poderão sacar neste ano só ao final da terceira série do ensino médio. E ainda ganham mais R$ 200,00, se ao final da terceira série do ensino médio participarem, se inscreverem no Enem. Lembrando que a Secretaria está à disposição para esclarecimentos e dúvidas quanto a esses dois assuntos que a gente falou aqui agora. Exatamente, estamos à disposição. Nós temos também um canal de consulta no nosso site da Seduc, mas especialmente o canal de consulta é pelo site do MEC, MEC.gov.br, e por esse aplicativo Jornada do Estudante, no que diz respeito à habilitação do estudante, no que diz respeito à conta poupança, é o aplicativo Caixa Tem. Tá certo, muito obrigada, secretário, pelas informações. Então é isso, Bia, volto com você no estúdio. Obrigada, Ana Paula, pelas informações. Também agradeço ao secretário de Educação, Washington Bandeira. Muita gente estava na expectativa sobre o pagamento dos precatórios do Fundef. Terceira parcela, secretário citou todas as categorias, todos os grupos de pessoas, de servidores que têm direito, herdeiros também que têm direito a receber estes valores. No portal 10mais.com também tem informação sobre como você pode consultar os valores dos precatórios do Fundef. E a gente ainda teve informação extra sobre o programa Pé de Meia, programa que foi recentemente lançado para os estudantes do ensino médio. Vão ter uma conta poupança em que mensalmente, na qual mensalmente serão depositados 200 reais, para que depois, a conclusão, quando tiver a conclusão do ensino médio, aquele aluno tem, aquele estudante tem um dinheiro ali para investir ou aplicar em algo que lhe seja útil. Então, os jovens aí pensando no futuro.